Claro que vocês mostram a caixa, velho, deixa eu ver, cara, caixa, ó, aqui ó, nossa, ué, ó, tá aqui, ó, aqui ó, Dois meses, tamo junto, tamo junto, quase, hein, SL Cologne 2015, grande final, Envy Fanatic, autografada por Olof, aí, velho, cara, e a, salve, seis meses juntos, compartilhando muitos momentos maravilhosos de várias zicas menor que três. E a M4, que sai dessa caixa, que é a minha favorita, que é a Nike, que eu te falei, é essa daqui, ó, porra, é a coisa mais linda, cara, olha essa M4, velho, pode vir essa skin aqui, ó, é a coisa mais linda, cara, é a coisa mais linda. Gal, quais critérios você usa pra falar que um mapa é mais CT ou mais TR? Ah, eu invento na hora, cara, eu invento na hora.